A Assembleia da República Quando se fala em Assembleia da República, pensa-se logo nas sessões plenárias que vemos na televisão. E a verdade? Bem, a verdade é que muitas vezes não se conhece bem o Parlamento. E como se pode conhecer melhor a Assembleia da República? Há muitas maneiras. E não tem de ser presencialmente. Pode mesmo ser à distância. Mas como? Através do site, das redes sociais e da newsletter do Parlamento. Por exemplo, no site, podemos saber quem são os deputados, conhecer a história do Parlamento, ver vídeos explicativos, assistir às reuniões do plenário e das comissões no canal Parlamento, ou seguir os passos de uma iniciativa legislativa até se tornar uma lei. É até possível visitar virtualmente o Parlamento. Sim! Através da visita virtual, podemos percorrer o Palácio de São Bento e aceder a explicações sobre a história, o património e a atividade parlamentar. E redes sociais? Claro que sim! Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. E todos os meses, a newsletter Comunicar dá conta das novidades e do que aconteceu no Parlamento. Certo! Mas como podemos participar? Em primeiro lugar, através do voto. Mas há outras formas. Por exemplo, se tivermos uma ideia, ou sugestão, ou mesmo uma reclamação, podemos enviar mensagens através do correio do cidadão disponível no site. Ok! Mas se quisermos que essa ideia seja conhecida pelas outras pessoas? A Bolsa de Sugestões foi criada mesmo para isso. Ali são divulgadas as propostas dos cidadãos para a atividade parlamentar. Ah! E é possível participar na apreciação dos diplomas? Sim! Basta ficar atento ao site para saber que iniciativas estão em apreciação. É sempre possível enviar contributos para as comissões e para os grupos parlamentares. E as petições? O que significam? O direito de petição é a possibilidade de apresentar exposições escritas para a defesa de direitos, de leis ou do interesse geral. Para apresentar uma petição, não há um limite mínimo de assinaturas. O que quer dizer que pode ser apresentada por uma única pessoa ou por milhares. Mas os cidadãos podem apresentar iniciativas? Sim! A iniciativa legislativa dos cidadãos, ou seja, a apresentação de um projeto de lei à Assembleia da República tem de reunir pelo menos 20 mil assinaturas. Além disso, podem ainda apresentar iniciativas de referendo. Para tal, são necessárias 60 mil assinaturas. Parecem muitas, mas não é impossível. E já aconteceu! E para ajudar, o site do Parlamento dispõe de uma plataforma eletrónica que permite não só submeter este tipo de iniciativas, como recolher as assinaturas necessárias. E agora que já sabe como conhecer e participar do trabalho parlamentar, Passamos a contar consigo? Mais vídeos explicativos em parlamento.pt E vamos lá! Tchau! Obrigado.